Estamos de volta, estamos de volta e agora a gente vai falar sobre fórmulas, tá? Então já prepara aí a pastinha do print porque vocês vão tirar alguns prints desse quadro agora e eu vou colocar aqui fórmulas que vão estar amanhã na prova, muito provavelmente vão ser cobradas de vocês essas fórmulas, tá legal? Então são aquelas fórmulas importantes que a gente precisa levar para a prova de matemática. Tranquilo? Vamos começar com porcentagem, tá? Gente, porcentagem, a gente pode pensar em aumentos e descontos percentuais como uma relação que vai ficar de salva na nossa cabeça, tá? Então, se estiver falando de aumento, o que você vai fazer? Você vai pegar o valor e você vai multiplicar esse valor que você quer aumentar por 1 mais a taxa percentual. O i é a taxa, tá? Então vou dar um exemplo. Aqui pode ser, por exemplo, 200 que multiplica 1 mais 0,2. Isso aqui seria um aumento de 20%, tá bom? Então se a gente está falando de um aumento de 20%, a gente pega o valor inicial, vou deixar o x, e aí a gente multiplica por 1 mais 0,2. Eu estou aumentando. Agora, se for uma redução, redução, ó, redução percentual. Redução percentual, você vai fazer a mesma coisa, só que você vai subtrair. Então vai ser x que multiplica 1 menos a taxa, beleza? Então, no nosso mesmo exemplo, seria x vezes 0,8. Botei direto, botei direto, beleza? Eu fiz 1 menos 0,2. Tranquilo? Tranquilo? Ainda nessa linha aí, que a porcentagem pode andar, ela vai andar ali, geralmente, com a matemática financeira, quando estiver falando de aumento e de desconto, tá bom? Então a gente está falando de aumento e de desconto, a gente está falando de matemática financeira, a gente vai falar de juros. Gente, o Enem gosta mais de cobrar juros compostos, tá? Mas eu vou botar as duas fórmulas. Juros simples, beleza? Juros simples e juros compostos. Nos juros simples, o M, que é o montante, o que é o montante? É o valor que você tem no final de uma aplicação. Pode ser uma aplicação, pode ser um empréstimo, né? Mas é o valor final. Esse montante, ele vai ser capital inicial mais os juros, né? Então, esse montante, como eu disse, ele vai ser o capital inicial mais os juros. E os juros, ele vai ser igual ao capital inicial, o valor inicial que você está trabalhando, vezes a taxa, vezes o tempo. Gente, junto essas duas fórmulas, o que você vai ter? A formulona de juros simples, tá? O montante é igual ao capital que multiplica 1 mais i vezes t. Aí você pode gravar com uma combinação dessas, ou pode gravar direto essa daqui, se você preferir. Tá legal? Então tá aí essa formulinha de juros simples. E juros compostos? Ó, juros, juros compostos. Se a gente está falando de juros compostos, a gente está falando de outra fórmula, né? Qual que é a diferença? No juros simples, a taxa, ela sempre vai incidir em cima daquele capital inicial. Agora, nos juros compostos, é o que a gente chama de juros sobre juros. A taxa vai ser incidida sempre no último valor que você tinha, né? No último valor, é, é, montante anterior, tá bom? Então, a formulinha vai ser C que multiplica 1 mais i elevado a t. Esse caso aqui, como a gente tem um t no expoente, o tempo está no expoente, e geralmente a questão pede o tempo, você vai cair numa equação exponencial e talvez até precise usar o nosso querido amigo log. Mas eu não vou, não é certo. Você pode às vezes resolver botando na mesma base também, tá bom? Tira o print aí, pum, foi, primeiro print. Agora, a gente vai falar de outra coisa que está sempre presente na prova de matemática do Enem, sequências. Quando a gente fala de sequências, do que eu estou falando? Mano, eu estou falando sequências. Eu estou falando de PA e PG. Ah, mas vai cair PA ou PG? Não sabemos, vai cair, provavelmente vai cair uma das duas. Então, a gente vai ver aqui agora, ó, das duas, tá? Então, PA. A PA é aquela sequência que a cada termo eu vou somando um novo, né, vou somando o mesmo valor para poder chegar no termo seguinte. Se eu quiser saber um termo qualquer, tá, de uma PA, um AN, eu pego o primeiro termo, tá, A1 mais N menos 1, então, essa posição dele, né, menos 1, vezes a razão, beleza? E se eu quiser a soma de N termos, eu pego o A1 mais o AN, o primeiro e o último, eu somo, eu multiplico isso daqui, ó, por N e eu divido por 2. A1 mais AN vezes N sobre 2, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, as formulinhas de PA, beleza? Ah, mas e se for PG? Se for PG, são outras fórmulas e eu vou trazer para vocês. Ficou muito coisadinho aqui, eu vou ajeitar, ó. Vai ficar bem bonitão no print. Ó, se for PG, meu povo, se for PG, a cada termo, né, eu vou multiplicando por um mesmo valor. Então, essa é a diferença. Na PA, a gente vai somando, né, a razão, na PA, a gente vai multiplicando pela razão. Então, na PG, para eu encontrar um termo, eu pego o primeiro e eu multiplico pela razão Q elevado a N menos 1, tá bom? Eu multiplico pela razão Q. Aqui, a razão aqui é que a razão é R, tá bom? E se eu quiser a soma de N termos de uma PA? Aí eu pego A1, que vai multiplicar a razão elevado a N menos 1 sobre a razão menos 1, beleza? Essa daqui eu acho a mais difícil, eu particularmente acho a mais difícil de memorizar, tá legal? Não sei vocês, mas aí a gente pode, né, elaborar uma forma de lembrar, eu penso que é assim, A1 vezes Q elevado a N menos 1. Essa aqui é quase a mesma coisa, só que é Q elevado a N, respira, menos 1. E aí bota o Q menos 1 embaixo, tá bom? E aqui, no caso da PG, a gente pode ter uma soma de infinitos termos, soma infinita. Isso só acontece quando a razão, ela está entre menos 1 e 1. E aí a gente diz que vai ser o primeiro termo sobre 1 menos Q. Tá legal? Então, ó, formuláriozinho de PG para vocês. Tranquilo? Tranquilo? Tiro o print, mais dois assuntinhos lindos fechados aí. Gente, vamos lá. Vou sair um pouquinho, vou sair um pouquinho aqui da matemática 1, vou para o que a gente chama de matemática 2, vou lá para a geometria, tá? Vou botar aqui, ó, geoplana. Geometria plana. Gente, geometria plana, o que é importante eu saber de geometria plana? Primeiro, né, talvez seja a fórmula mais famosa, não sei, né? Ele é, com certeza, essa fórmula com certeza é uma artista. É o Teorema de Pitágoras, né? A gente tem que saber. Teorema de Pitágoras vai estar trabalhando no triângulo retângulo, vai ser aplicado, né, quando a gente tiver um triângulo retângulo. A gente sabe que o maior lado é a hipotenusa que os outros dois. Eu vou botar assim, ó, C' e C' são os catetos, tá legal? A gente sabe que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Essa daqui não dá para ir sem saber, tá bom? Ó, ainda em fórmulas importantes ali na geometria plana. A gente tem também a altura do triângulo equilátero. É importante saber, gente, é uma relaçãozinha que ajuda a gente, tá? Ó, o triângulo tem três lados iguais, a altura H dele, aqui está o lado, tá? A altura dele vai ser igual a L raiz de 3 sobre 2, tudo bem? L raiz de 3 sobre 2, você tem a altura do triângulo equilátero. Se a gente estiver trabalhando com soma de ângulos internos, tá? Internos de polígonos, eu vou abreviar, beleza? Soma de ângulos internos de polígonos. Gente, a soma, tá, dos ângulos internos, eu vou chamar de SI, vai ser sempre 180 vezes o número de lados, ou de ângulos, né, desse polígono, menos 2, tá bom? Então, eu estou botando aqui algumas fórmulas que a gente vê na geometria plana mais soltas, digamos assim, mas que são importantes para a gente elevar. E aí agora você vai tirar o seu print, que eu ainda na geometria plana vou citar as áreas, tá bom, gente? Você fala assim, ah, Vitor, mas qual que é a área ali mais provável de cair? Gente, área é complicado, é bom que a gente saiba calcular todas as áreas, tá? Mas eu diria para você não subestimar o círculo e o trapézio. Às vezes a gente subestima um pouquinho o círculo e o trapézio, é importante saber essas áreas, tá legal? Como é que a gente está, gente? Pessoal, círculo e trapézio, como é que a gente está de tempo? Produção, vou botar aqui, ó, áreas, valeu, áreas, tá? A gente vai ter que saber do triângulo, tá? Do triângulo. Vamos fazer o seguinte, eu não vou escrever. Tá bom, vou fazer o seguinte, eu não vou escrever, eu vou botar os desenhos, tá? Então, ó, triângulo, a gente tem uma base, a gente tem uma altura. A área do triângulo vai ser base vezes altura, base vezes altura, dividido por 2, tudo bem? Agora, se a gente estiver falando, ó, de um paralelogramo, esse paralelogramo, gente, ele pode ser assim, né, oblico, ele pode ser assim, oblico, ele pode ser mais ajeitadinho, valeu? Ele pode ser mais ajeitadinho e a gente chama ele de quadrado, se ele tiver todos os lados iguais e ele tiver os ângulos ali internos sendo igual a 90. Ele pode ser mais esticadinho com os ângulos de 90, que é o que a gente chama de retângulo. Todos esses são os paralelogramos, tá bom? Então, a gente pega aqui, ó, a base e a altura e a gente diz que essa área é base vezes altura, tá bom? Beleza? Se for o quadrado, como eu disse pra vocês, os lados serão iguais, né? Então, a área vai ser igual a L ao quadrado, beleza? Se essa figura for um losango, ó, um losango, tá? Qual é a característica do losango? Tem os lados iguais, tá bom? Os ângulos não necessariamente. Pronto. Ah, que losango bonitinho. O losango a gente vai trabalhar com as diagonais, ó, diagonal maior, Dzão, diagonal menor, Dzinho. A área da diagonal, a área da diagonal, perdão, a área do losango vai ser a diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2, beleza? Trapézio, vamos lá. Trapézio, falamos de trapézio. Deixa eu puxar aqui, ó. O trapézio, ele vai ter uma base que a gente vai chamar de menor e uma base que a gente vai chamar de maior. Então, ele vai ter aqui, ó, a base menor, a base maior e ele vai ter também a altura. Qual que é a área do trapézio? A área do trapézio vai ser a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Quase acabando. Falta quem? O círculo. É, ficou quase perfeito, né? Ó, se a gente forçar um pouquinho a barra, a gente diz que cá. O círculo vai ter o raio, que é a distância do centro até um ponto ali da circunferência, da borda, né? E a área do círculo vai ser pi r ao quadrado. Ah, Vitor, o que que eu faço com esse r? Com ele, perdão, com esse pi? O que que eu faço com esse pi? Se a questão pedir pra você substituir, você vai substituir. Se não pedir, você deixa ele ali que talvez ele vá direto pras alternativas, talvez ele seja cortado ali em algum momento da conta. Mas, se não pedir, você precisar botar ele ali pra poder encontrar a alternativa, a aproximação que você vai usar é 3,14. Tranquilo? Tira o print. E vamos falar rapidinho da outra gel. A gel espacial. Se agora a gente falou das figuras planas, agora a gente vai falar dos sólidos, tá? Então, da gel espacial. Falando de geometria espacial, gente, a gente vai ter prisma, tá? Eu vou prisma. E aí o prisma, ele pode ter na base qualquer polígono. Eu botei um paralelogramo. Poderia ser um triângulo, poderia ser um trapézio, poderia ser um hexágono. Ainda seria um prisma. E aí a gente vai falar de volume. O volume do prisma é sempre a área da base vezes a altura, tá? Isso aqui é a base, isso aqui é a altura. Tranquilo? A gente pode ter também, o quê? Um cilindro. O cilindro, assim como o prisma, vai ser a área da base vezes a altura. Só que a base sempre vai ser um círculo. Como a base sempre vai ser um círculo, a gente sabe calcular a área do círculo. E, portanto, o volume vai ser πr² vezes a altura. Ah, Vitor, eu quero decorar desse jeito aqui, tranquilo? Tranquilo. Problema nenhum, tá? Desde que a gente saiba a área do círculo, tá? Aí a gente tem pirâmides. A gente vai lembrar lá do prisma? Pirâmide vai ser prima, ó. Pega um vértice, puxa tudo. Temos uma pirâmide, tá? Como é que é o volume da pirâmide? É um terço do volume do prisma que tiver a mesma base e a mesma altura, tá? Então, vai ser o quê? Vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3, beleza? E aqui, ó, pá, a altura. Tranquilo, gente? Cone. Vamos lá. Cone. Assim como a pirâmide está para o prisma, o cone está para o cilindro, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a área da base, multiplicar pela altura e dividir por 3. A área da base vai ser sempre um círculo no cone, né? Então, vai ser πr² vezes a altura dividido por 3, tá? Ó, que coisa linda. Tá bom? Então, vou fechar falando da esfera. Ó, esfera. A esfera... É, o meu círculo ficou melhor que a minha esfera, né, pessoal? Ó, pronto, ajeitei. A esfera é uma das fórmulas mais chatinhas da gente lembrar, mas ela é muito importante, tá? A esfera tem caído cada ano... Tá caindo direto, gente. Todos os últimos anos caiu esfera, tá? Então, cada vez ela vem sendo mais cobrada. Então, é importante que a gente leve e o volume dela é 4πr² sobre 3. Tranquilo, gente? 4πr² sobre... Perdão, 4πr... 4πr³ sobre 3. Tá bom? Volume da esfera. Aí, a gente pega aqui, ó, o raio. É a única coisa que a gente precisa saber. Tranquilo? Tranquilo? Suave, suave, suave. Beleza. O print... A fórmula? Ah, tá. Peraí. Botar aqui. Volume é igual 4πr³ sobre 3. Pode ser o print agora? Foi? Como estamos de tempo, pessoal? Dá pra fazer mais um quadro? Vamos lá. Beleza. Então, vou apagar. Vou apagar e vou fechar com aquilo que todo mundo gosta. Com aquilo que todo mundo ama, tá? O quê? Análise combinatória. Análise combinatória. Isso também vai estar amanhã na prova, tá? Combinatória. Gente, combinatória... As fórmulas que eu vou botar aqui pra vocês... Análise combinatória. As fórmulas que eu vou botar aqui pra vocês são as seguintes. Primeiro, da permutação de N elementos. Eu quero permutar uma quantidade de N de elementos. Essa permutação vai ser N fatorial. Pega esse número e vai multiplicando pelo antecessores e assim por diante até chegar no 1. Agora, se essa permutação for circular, se esses elementos estiverem em roda, em ciranda, crianças fazendo uma ciranda, pessoas sentadas numa mesa redonda, né? E a gente quer permutar, é uma permutação circular. Você vai pegar o N, vai subtrair 1. Então, se eu quiser, por exemplo, saber de quantas formas aquelas pessoas podem sentar ali numa mesa redonda, eu tô, sei lá, sendo 10 pessoas. 9 fatorial, tá? Pra fechar, arranjo de N elementos tomados P a P, vai ser N fatorial sobre N menos P fatorial. Coisa linda, tá? N é o total, quantos elementos tem, e P é quantos elementos tem no grupinho que eu tô pegando, tá bom? E, pra fechar, combinação de NP vai ser N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Coisa linda, né, gente? Essas aí são as fórmulas sucesso, tá? Então, deixa eu tirar o print pra vocês. É isso. O que vocês acharam? Muita fórmula, né, gente? Tranquilo? Então, vamos lá, gente. Parece que tem algumas dúvidas, e aí eu queria chamar a Ju. Chega aí, Ju. Tô de volta? Tô de volta? E aí, gente, como é que você tá? Tudo certo? Tudo certo. Ó, seguinte, os alunos, eles ficaram um pouquinho tensos por conta dos macetes e fórmulas que a gente tava passando aqui, né? A gente tava trazendo os macetes que mais a gente pode fazer. Isso. A gente vai trabalhar ainda com todos esses macetes e fórmulas durante o aulão. Sim. Então, pra eles ficarem tranquilos, a gente vai fazer mais questão. É, a gente tá botando agora aqui na mesa, e aí ao longo do dia a gente vai usar isso daí, mostrar como é que vocês utilizam isso daí. Então, ao longo do dia vai ter mais questão, a gente vai treinar bastante, tá? Mas eu tenho questõezinhas pra você. Hum, diga. Ó, Adriadne, quase que eu falei errado seu nome, botou assim, cai a área do tronco do cone? Área do tronco do cone, área do tronco do cone já foi cobrado, tá? Não seria área do tronco do cone, não. Já cobrou a área da superfície de um cone, tá? A área de um tronco de cone nunca foi cobrado, tá bom? Porque quando a gente fala de tronco, o que que eles cobram? O volume. E aí você pode usar a fórmula, né, que é uma fórmula grandona, que eu não cheguei a botar aqui, mas é uma fórmula grandona, você pode usar a proporção também, tá bom? Show? A B colocou assim, se descomplica, eu tenho que me preocupar com achar a diagonal deles, nunca me lembro da fórmula de diagonal. Hum, diagonal. Olha, como é que é o nome? B. B. É B. 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 B, ó, se a diagonal for de um quadrado, tá? É só você pegar o lado e multiplicar por raiz de dois. Vai ser L vezes a raiz de dois. Agora, outras diagonais, você pode usar também o teorema de Pitágoras, se aqui fizer um triângulo retângulo. Tá legal? Diagonais de mais polígonos, de outros tipos de polígonos, calcular esse tamanho dessa diagonal, também não me recordo. Pô, mais uma. Daniel Borges colocou assim, qual medida de tempo que se deve usar na conta de juros? Medida de tempo. Ele colocou medida de tempo. Isso é muito bom. Foi, Daniel? Daniel. Daniel, você falou uma coisa muito boa, Daniel. O que que acontece, cara? Geralmente, tem essa pegadinha de tempo nas questões de juros. Eles botam uma taxa, eles botam tipo assim, Ju, a taxa é, sei lá, 7% ao mês. Só que ele quer saber, ah, em quantos anos. E aí, você tem que converter. Se o juros tiver ao ano ou ao mês e o tempo tiver o outro, você precisa trabalhar na mesma coisa. Você pode trabalhar em meses ou em anos. Eu acho que é mais tranquilo trabalhar em meses, porque senão anos você pode acabar não caindo no número inteiro e ficar mais difícil de calcular, tá bom? Caraca, sua matemática aí, hein? Ui, que coisinha! Vários detalhes! É, nós humanas estamos chorando. Ó, vamos mais uma, então? Vamos, vamos. Produção, vocês me liberam? Mais uma questãozinha? Vamos lá. Como que eu vou saber que juros usar? Hum, olha só. A Mari, coloca assim. Mari, Mari, olha só. Se a questão falar lá no enunciado, e é escrito juros simples, a capitalização nos juros simples, então você vai usar os juros simples. Se não falar nada, o juro é composto, porque é os juros que a gente usa no nosso dia a dia, né? Quem dera se o banco cobrasse juros simples, né? Mas também é bom, porque quando você faz um investimento, é no composto. Você vai ter ali, né? Pô, um lucro, um rendimento maior. Então, se a questão não falar nada, é composto. Se ela falar juros simples, você usa juros simples, tá bom? Fechou? Então, sim, vamos agora, ó, a produção tá pedindo uma coisa pra gente. Ih, gente, então é isso. Ó, por hora eu saio, daqui a pouco eu volto, e enquanto isso, vocês ficam com o Hansen. Até logo. Tchau. 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 Tchau.